A maior recompensa para mim é a valorização que o público dá ao nosso trabalho. Essa é a maior recompensa para mim. É o reconhecimento da comunidade ao nosso trabalho. Exatamente. Isso é muito bom, né? E aí a gente acaba ficando com vontade de poder abraçar cada um dos nossos telespectadores justamente para agradecer esse carinho, né? A companhia dos nossos telespectadores. Não dá para abraçar todos. Então abraçamos todos. Não dá para abraçar todos. Então a gente resolveu ir ao encontro de um dos nossos telespectadores que é um telespectador muito especial, que além de acompanhar o Jornal do Meio Dia também faz questão de manter contato com a nossa equipe. A gente resolveu conhecer quem? Quem? O nosso querido telespectador... Chico. Chicão. Chicão. Então a gente vai mostrar para você agora quem é esse telespectador assíduo e tão querido aqui do Grupo RIC. Vamos ver. Praticamente todos os dias a cena se repete por aqui. RIC? Ô, Chicão. Tudo bem? Já sei quem é. É o Chicão? Oi, Chicão. Como é que eu adivinhei que era tu, hein, Chicão? Grande, Chicão. Fala, Chicão. Tudo bem? Como é que tá? Assiste o fim do jornal que a gente vai mandar um beijo para ti, tá? O Chicão é um telespectador muito querido por toda a redação. Chicão. Ele liga praticamente todos os dias. Quer saber onde tá a Karen Fabiane, quer saber onde tá o Hélio. Desde 2010, quando cheguei aqui em Florianópolis, por semanas aqui a gente atende a ligação, o Chicão sempre ligando e acompanha todos os programas da RIC, hein. Você conversou com ele? Eu vou conhecer agora. Agora? Tá indo lá? Tô indo lá. Ah, então eu vou querer ver. Eu quero ver quem é o Chicão da Ríriu. Então é isso. A curiosidade falou mais alto e nós fomos conhecer o nosso querido telespectador Chicão. Nosso destino, Alto da Ríriu, em Palhoça. Por acaso você já ouviu falar em algum Chicão? Chicão? Ah, sim. É do bairro aqui e todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece ele. Vamos à caça do Chicão, então. Chicão, conhece? Chicão? É? Sim, você vai subir no seu bloco. O senhor conhece o Chicão? Conheço. Conhece? Conheço. Onde mora o Chicão? Do lado, ali na segunda casa. Realmente nós viemos pro lugar certo. Agora é só bater lá pra visitar o Chicão. O seu Rogério já me falou que essa casa aqui do lado, ó, é a casa da mãe do Chicão. E a outra casa que tem ali logo depois é a casa do Chicão. Aí a gente comunhou o seguinte, o Rogério, ele foi lá chamar o Chicão. Pra falar pro Chicão descer. Tá se arrumando, deve estar passando perfume. Você que é o Chicão? Tudo bem? É, Karen. Tudo bem? Sou eu, tudo bom? Gente, então esse aqui é o famoso Chicão. Do alto do Aririo. Que liga pra gente quase todo dia. Isso. Né, Chicão? Como é que estão teus filhos, gêmeos? Também? A gente já sabe da família inteira do Chicão, porque ele conta pra gente dos filhos gêmeos. O Chicão teve uma época que teve um problema no joelho, ficou no hospital, ligou pra gente. Liguei. Né? Já somos praticamente íntimos sem se conhecer pessoalmente, né, Chicão? Verdade. A gente veio até aqui, dona Díria, só pra conhecer o seu filho Chicão, sabia? A gente foi velho conhecer a casa do Chicão agora. Só um homem dentro de casa, minha filha. Ah, é? Ó, a gente acabou de conhecer um dos filhos do Chicão, porque ele tem os gêmeos, né? Esse é o Emerson. Emerson, quantos anos você tem, Emerson? 20. Você fez aniversário faz pouco tempo? 16 de janeiro. 16 de janeiro, eu sei. Sabe o que eu sei? Porque o Chicão ligou lá pra redação e falou pra gente, né, Chicão? Quando você liga lá pra TV, Chicão, você conversa sempre, cada hora você conversa com uma pessoa diferente da redação, né? Quem atende o telefone, mas quem é a pessoa que você mais conversa lá da redação? Andresa. Andresa? Andresa. Muito simpática, né, mesmo? Um beijão, Chicão. A gente pode conhecer a tua casa, Chicão? Pode conhecer? Então vamos lá, vamos conhecer a casa do Chicão. Nossa, mas que casa organizada, Chicão. Que casa arrumadinha. Mais ou menos, não. Você, assim, é cuidadoso com a casa sempre, casa sempre arrumadinha, limpinha, organizada. Eu sou mulher, sabe que mulher repara nessas coisas, né? Olha só que casa organizada, limpinha. Ele não sabia que a gente vinha aqui, hein? Quantos filhos você tem no total? Cinco. Cinco filhos e os cinco moram aqui? Moram. É. E você que trabalha e que sustenta aí a família toda. Não deve ser fácil, né, Chicão? Foi aí que descobri que o Chicão, além de ser um telespectador muito querido da RIC TV Record, é também um grande exemplo de homem, pai, guerreiro. Um belo dia, a mulher resolveu ir embora. E o Chicão ficou sozinho, para sustentar os cinco filhos. Uma tarefa nada fácil, mas que dia após dia ele vem lutando e conseguindo vencer essa batalha. Trabalha com a Trimania, vem de Trimania. Trabalha na Prefeitura. São Tomara. O que você faz? Serviço de Herácio. Sabina, é o Chicão? Oi, Chicão. Tudo bem? A cara está aqui em casa. Carinho. Sou muito fã de você, né? Muito legal saber que tem um telespectador que acompanha a gente todos os dias na TV. Para ti também um abraço. Então tá, Chicão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, até mais. Sabina, a Sabina. A Sabina, descendo o ar, é assim que funciona. Quase todo dia, o Chicão liga lá e conversa com a gente. Obrigada pelo teu carinho com todos nós da RIC. Eu vim aqui para te dizer muito obrigada em nome de todo mundo. Obrigada. Obrigada.